Foi bem complicada, né, um pouquinho de estresse aí no aeroporto, a gente passou a noite no aeroporto, a gente só foi para o hotel na terça-feira, às cinco e pouco da manhã, e aí remarcaram a gente para terça às 11h50 de novo, e aí a gente, da noite, 10h50 da noite, e aí a gente ficou no hotel, ainda dei um treino por lá, mas eu já saí de Belém com um peso bem tranquilo, então a gente conseguiu manter aí, e graças a Deus chegamos aqui bem. Ah, estou me sentindo super bem, cheguei aqui um pouquinho cansada, mas aí depois eu descansei, já treinei e já estou novinha de novo. É, eu acho que eu já tinha um pouquinho de força, mas os meus treinadores me cobram muito também, me cobravam muito, e me cobram, e eles querem que, eles sempre disseram para mim que eu tenho que ter um diferencial, e eles viram em mim isso, e começaram a trabalhar em cima disso, e a gente está só evoluindo. É, os treinos mudaram, né, cada adversário é um treino, é uma estratégia, e com a Marina a gente, eu sou strike também, a Marina é strike, eu sou strike, e, mas eu estou evoluindo muito no grappling, no wrestling, jiu-jitsu, mas o meu forte também é o strike, e a gente mudou algumas coisas, a gente assistiu as lutas da Marina, e a gente assistiu as minhas lutas, viram as minhas falhas, e as falhas da Marina, que é onde a gente vai trabalhar em cima disso, e não deixa ela fazer o jogo dela. Ah, eu fico, eu fico feliz, né, pelas oportunidades que tem, chego a mim, e eu treino para isso, né, eu treino para lutar com as melhores, para dar o meu melhor, e eu fico muito feliz sabendo que eu tenho, que eu tenho mostrado isso, as pessoas estão gostando, e estão me colocando para lutar aí, e é isso que eu quero. Como eu falei, os meus treinadores, eles me cobram muito, diariamente, aonde eu tenho uma falha, eles ficam em cima daquilo, até eu consertar, eu melhorar, e é isso que está me fazendo evoluir, todas as minhas técnicas, eles que passam, e é isso. Eu estou preparada para tudo, né, como eu falei, eu estou, eu estou uma manda mais completa hoje, as pessoas me conhecem pelo strike, mas eu evoluí muito nas outras artes, e eu gosto de lutar em pé, mas eu me sinto bem em qualquer área, então, eu entro no octógono sempre para acabar a luta, né, sempre para nocautear ou finalizar, mas aí eu vou, eu vou ver o que, no desenrolar da luta, o que acontece. Amanda Lemos, você é o vencedor por submissão, Kevin McDonald, o refereiro, não viu isso, mas... Ah, com certeza, né, é meu país, estou aqui para lutar, agora o meu foco é a marina, e depois de sábado a gente vê o que acontece. E aí 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 E aí